Chegando aqui hoje eu estou surpreendido com a receptividade, com o calor humano, com o carinho das pessoas. É um carinho muito grande, então eu estou muito feliz realmente. Tem rejeição? Não, rejeição para mim aqui é, sei lá, perto de zero. Aliás, as pessoas mais conhecidas, você veja, a maior rejeição do Brasil hoje é a rejeição do Lula. Mas quando você faz a pesquisa para o presidente, quem está em primeiro lugar também é o Lula. A segunda rejeição maior é a do Bolsonaro. Quem está em segundo lugar é o Bolsonaro. Então, essa coisa de rejeição, quando existe, que não é o meu caso, a minha é virtual, é criada, é inventada pelos meus adversários. Mas mesmo quando a rejeição é real, veja que é sempre dos candidatos mais pontuados, que estão sempre em primeiro ou segundo lugar. Por quê? Porque são os mais conhecidos. Já os candidatos menos conhecidos têm menos rejeição. Isso é natural, é da vida. Agora, eu não vi rejeição alguma aqui, pelo contrário, estou vendo muito carinho, muito amor verdadeiro para com a nossa pessoa. Estou muito feliz, acima das minhas expectativas e ao lado do meu candidato a presidente, de fato, de direito e de coração, Levi Fidelix. Qual a candidatura para valer? Para valer, vamos até o fim. Quero ganhar no primeiro turno. Se puder ganhar no primeiro turno, melhor. Se não, como foi nas duas de prefeito, vamos sair. Naquelas duas eu saí de quinto, né? Eu cheguei em primeiro. Essas duas a gente já larga em terceiro ou segundo. Há controvérsias aí nas pesquisas. Tem pesquisas que me botam em segundo, tem pesquisas que não são divulgadas. Essa, por sinal, eu já tive acesso a duas que eu estava em segundo e não foram divulgadas. Claro, controle natural dos que estão no poder é natural. Outras que eu vi eu estaria em terceiro, mas encostadinho no segundo. Então é muito mais fácil do que sair de quinto lugar, né? Como eu saí nas duas de prefeito. Eu estava magoado com vereadores que estavam do seu lado naquele momento e hoje não estão. Já passou, já expandi minha consciência, já perdoei a todos, né? Como manda a Bíblia, como manda os bons ensinamentos de todas as religiões e filosofias de vida. A gente tem que perdoar e até orar pelos adversários. Eu entrei agora nessa vibe. Eu estou perdoando meus adversários, tá? Eu acho que naquele momento, naquelas circunstâncias e no grau de evolução de consciência que eles estavam, de fato, não comportavam outro tipo de atitude. Mas hoje, passado aquele momento, eu acho que, e com a minha consciência expandida, eu acho que estão todos perdoados. O que você traz de concreto, de proposta para o futuro govário? Ah, muita coisa. 70% do território da Bahia está no semiárido. Ou seja, no mapa da fome, precisa de água. Água potável para as pessoas, água potável para os animais, água para a agricultura irrigada. A gente precisa investir muito em água, como João Durval fez, meu pai, né? Quando foi governador da Bahia. E olha que João Durval fez tudo isso em quatro anos apenas. Naquela época, não tinha direito à reeleição, né? Meu pai trabalhou muito bem a questão do respeito e da valorização do funcionário público. Então, eu quero aqui assumir um compromisso com o funcionalismo público da Bahia, como eu fiz, graças a Deus, com o funcionalismo público do município. Respeitar, valorizar, saber que quem atende na ponta as pessoas, nas suas mais elementares necessidades da pirâmide de Meshlow, é água, comida, emprego, educação, saúde. Vamos trabalhar nisso aí. E principalmente, como disse, seguindo a linha de meu pai, porque a responsabilidade hoje, que colocam na minha candidatura, na minha pessoa, é a responsabilidade de fazer o que João Durval fez. Trabalhar com respeito, tratar com bons salários e boas condições de trabalho. O Ministério Público precisa de melhores salários e condições de trabalho. Poder Judiciário, como o meu pai fez, melhores condições de trabalho e melhores salários. E poder executivo. Os três poderes de Estado, né? Poder executivo, poder judiciário e Ministério Público. precisam de melhores salários, mais condições de trabalho. Tem poucos promotores, tem poucos juízes. É preciso fazer concursos públicos e acabar esse negócio de reda também no poder executivo, não é? Eu me lembro que quando eu era prefeito e se falava no reda, era um escândalo. Hoje todo mundo faz reda e ninguém dá um pio. Então a gente precisa fazer mais concurso público e menos reda. Porque o trabalhador precisa de mais condições de trabalho, garantia de aposentadoria, tá? E o reda não dá nada disso. É uma relação de trabalho muito precária, que não dá nenhuma segurança, nenhuma estabilidade ao funcionário público. Então eu quero seguir o exemplo de João Durval. E eu acho que na Prefeitura eu tratei o funcionalismo público com carinho, com decência e com dignidade. E assim como eu fiz na Prefeitura, meu pai fez no Estado, eu quero fazer agora no Estado. Tratar o funcionário público do Estado com respeito, carinho, decência, dignidade e valorização.